Saudações a todos que vieram antes e que me abriram caminhos para que hoje eu possa ser e estar aqui. Os convido para um encontro com o rio Paraguaçu, que nasce na Chapada Diamantina, atravessa o Recôncavo Baiano e deságua na Baía de Todos os Santos. Seguindo esse curso do rio, desenho minha história. Sou a soma de todos os meus eus anteriores e da minha ancestralidade e minha alimento. Conheci o Samba Chula através de Dona Adalva do Samba, seu ferrolho da viola, Dona Nissinha, Dona Chica do Pandeiro, Mirinha de Mutá. A minha inspiração vem dessa gente, dessa mistura identitária vem o meu canto, dos oriquis, das benzedeiras e rezadeiras, marisqueiras, ganhadeiras e alorixais. Meu corpo é expressão de amor e iluminação e força. Minha alma se expressa independente da anatomia, como um fluxo de rio que vem se ajustando à superfície, preenchendo as fissuras abertas, lavando as feridas e reivindicando o seu espaço água. Esse show é uma celebração por eu ter escolhido viver e ser livre para ser o que eu sou. Rita Barreto, bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes a esse meu quilombo. Bom Jesus dos navegantes Vim aqui para mostrar Aos futuros sambadores A cultura popular Quem dissemba virou samba Vem num barco à beira-mar Africana do recôncavo De raiz Iorubá Vai mexendo as cadeiras Vem num barco à beira Até o dia clarear Porque é gostoso demais 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 Jora a viola, seu benedicto Um pês-se-couro com pá de guará No capaco, o João Francisco Pá de bandeira, o menino furtá Arrasta a chinela com má de cereza Dona Camosa, a mão sozinha E a Rosélia entra na rosa E chama o povo pra sambar Porque é gostoso demais 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 Com Jesus, os navegantes Vem aqui para mostrar As culturas sambadores A cultura popular Que de semba virou samba Vem no baca, beira-mar A bricana do ré com cabo Cheio de pão, cheio de pão e ouro do mar Que de semba esquentar Jora a viola, seu benedicto Um pês-se-couro com pá de guará No capaco, o João Francisco Pá de bandeira, o menino furtá Arrasta a chinela com má de cereza Dona Camosa, balança o ganzá E a Rosélia entra na rosa E chama o povo pra sambar Porque é gostoso demais Eu sou Rita Barreto E convido vocês a fazer esse trajeto do Rio Paraguaçu Esse trajeto de Alemar Contando recortes da história do povo preto De como o semba virou samba no Recôncavo Baiano E a Rosélia entra no Recôncavo Baiano E a Rosélia entra no Recôncavo Baiano Sou que não fala sim, sou sou o que não fala sim Sou que não fala sim, sou o Luísa Maim Sou que não fala sim, sou sou o que não fala sim Não queira me condenar Eu sou filha de zumbi Sou quilombola sim, sou sou Se não fala sim Sou quilombola sim Eu sou Luís Amain Sou quilombola sim, sou sou Se não fala sim, não queira me condenar Eu sou filha de zumbi Nessa terra onde papai se deu Onde vovô plantou Onde vovô colheu Mandioca de cascada Na feira a mamãe vendeu O azeite engarrafado O litro do puro mel Mandi solta temperada A cana que nem moeu No panaco do jegue Na beira da estrada era ele Sou quilombola sim, sou sou Se não fala sim Sou quilombola sim Eu sou Luís Amain Sou quilombola sim Sou quilombola sim Não queira me condenar Eu sou filha de zumbi Essa história agora eu posso cantar Para a série de exemplo Para a série de exemplos Que os meus netos se orgulharem Com o quilombola sim Com o quilombola sim Com o quilombola sim Preto velho é meu doutor Eu sou filha de zumbi Eu sou filha de zumbi Não queira me condenar Eu sou filha de zumbi Sou quilombola sim Sou solto Não queira me condenar Eu sou filha de zumbi Não queira me condenar Marielle vive em mim Eu sou filha de zumbi Eu sou filha de zumbi Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Ciosinho com bavê Liberdade no tempo da escravidão Só existia nos quilombos Na cabeça dos irmãos Hoje livre, tanto tempo se passou Mas ainda sinto a chivada Presa nas mãos do feitor Angola, 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 Angola Muito obrigado à suposta abolição Negros forro pelas ruas sem direito à educação Condenados pela própria condição Exposta a tanta maldade Sem dinheiro, sem patrão Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Ciosinho combater Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Ciosinho combater A capoeira no toque de candomblé Refazendo a sua história Refazendo a sua história Com amor e muita fé Tantos mestres Capoeira ensinou Mostrando a filosofia Onde o negro é doutor Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Ciosinho combater Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Ciosinho combater Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Ciosinho combater Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Senhorzinho combater Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Senhorzinho combater Oi, Angola, 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 Angola Negro veio da senzala Senhorzinho combater E essa canção, ela mostra como ficou o povo preto na suposta abolição, depois de muitos morridos de tanto trabalhar, de tanto apanhar, de tanto sofrimento, e simplesmente vocês agora são livres, e aí jogam esses pretos na rua como se fosse bicho. E através dos nossos saberes ancestrais, através da capoeira, nós viemos nessa luta, pelo nosso direito de viver, pelo direito à humanidade, pelo direito de existir. E essa canção, ela traz isso. A CIDADE NO BRASIL Acordei com saudade do vapor, com saudade de fogo, e também do trem da leste. O Baé, Santo Amaro, Unificou, Rio Parágua, Sul Banhou, Cachoeira e São Félix. Bom Jesus, não deixe esportar o pão, abadura e requeijão, para o povo do Nordeste. Bom Jesus, não deixe esportar o pão, abadura e requeijão, para o povo de São Roque. Quando o Maragogi se atracava, a baiana agitava, era aquela emoção. Água de menino sorria, com tanta partura e folia, samba que enrola é purificação. Água de menino sorria, com tanta partura e folia, samba que enrola é purificação. Samba de rosa é purificação, samba de rosa é purificação. Samba de rosa é purificação, samba de rosa é purificação. Samba de rosa é purificação. Saudade a vapor é esse tempo em que não havia estradas para fazer essa ligação entre o Recôncavo Baiano e a Água de Menino, a cidade de Salvador. E esse trajeto acabou sendo feito na Foz do Rio Paraguaçu, entre Cachoeira e Salvador. Essa música nos lembra, nos dá essa saudade desse período, da fartura que era produzida no Recôncavo Baiano, a farinha, as frutas e essa troca que existia, as coisas que não tinham no interior, esses navios traziam da cidade e as que não tinham na cidade eram trazidas do interior. Então, essa música é isso, é essa saudade, essa saudade das comidas que eram servidas nesses navios, que eram o João das Botas, o Flor de la Mar, o Itaparica. É isso, é essa saudade das festas populares maragujipanas. Edir Pacheco, que é um sambista maragujipano, gravou ela em um disco maravilhoso chamado Mel da Bahia, e que me deu grande alegria, vem me dando grandes alegrias. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Manda embaixo da arueira, onde a sanhaço vem brincar, Céu azul e folhas verdes, bem difíceis a viagem, Protegida pelo tempo, cabe ao homem curtoar, Pela força desse vento, as sementes espalhadas, Os antigos navegantes, desce o rio com base de sal, Vem de tarde ouro e prata, se misturam no peral, Quem descobre sua riqueza, não se cansa de falar, Como o de São Donival, nunca mais quer voltar, Marisqueira! Aproveite que a maré baixou, a coroa já clareou, O jangadeiro vem no mar, Nem se ataca, já vou, já vou, já vou, Já vou com cês, sou margarida. Manda embaixo da arueira, onde a sanhaço vem brincar, Céu azul e folhas verdes, bem difíceis a viagem, Protegida pelo tempo, cabe ao homem curtoar, Pela força desse vento, as sementes espalhadas, Os antigos navegantes, desce o rio com base de sal, Vem de tarde ouro e prata, se misturam no peral, Quem descobre sua riqueza, não se cansa de falar, Como o de São Donival, nunca mais quer voltar, Marisqueira! Aproveite que a maré baixou, a coroa já clareou, O jangadeiro vem no mar, Nem se ataca, já vou, já vou, Já vou com cês, sou margarida. Nem se ataca, já vou, já vou, Já vou com cês, sou margarida. Tô nem se ataca, já vou, já vou, Já vou com cês, sou margarida. Marisqueira é isso, Marisqueira é essa mulher de bem com a vida, Que não se rendeu ao coronelismo, Que não se rendeu ao capataz, Que não se rendeu à escravidão, E fez da maré a sua patroa, Fez da maré o seu ofício. Então, Marisqueira é isso, É essa força, É essa vida, É o saber das águas, É o saber ancestral, Deixada por todas as nossas antepassadas, As ganhadeiras de Itapuã, Junto com Mariane de Castro, Gravaram essa música, O Barla Vento também gravou, Então, é uma canção que eu costumo dizer, Marisqueira agora é maior de idade, Caminha com as próprias pernas, E está por aí, E é outra música que vem me dando muitas alegrias. Iemanjá me chamou, Iemanjá sorri, Iemanjá balançou, As ondas à beira do rio. As ondas à beira do rio. Iemanjá me chamou, Iemanjá sorri, Iemanjá balançou, As ondas à beira do rio. Iemanjá balançou, As ondas à beira do rio. Iemanjá me chamou, Iemanjá sorri, Iemanjá balançou, As ondas à beira do rio. Iemanjá balançou, As ondas à beira do rio. Me envolveu sobre o seu manto, Em noite de maré cheia, Estrelas brilhando ao céu, A hora em que a lua prateia, E as águas voltando ao mar. Arrastando, Arrastando, Sarcaçou da areia, Encantou todos os santos, Com seu manto, Com seu manto de sereia, Que me lavou, O menino me limpou Com esponja de algas marins Me lavou O menino me limpou Com esponja de algas marins Iê, mãe, já me chamou Iê, mãe, já sorriu Iê, mãe, já balançou As ondas à beira do rio Iê, mãe, já balançou As ondas à beira do rio Iê, mãe, já balançou As ondas à beira do rio Iê, mãe, já balançou As ondas à beira do rio Iê, mãe, já balançou As ondas à beira do rio Iê, mãe, já balançou As ondas à beira do rio Iê Anja balançou as ondas à beira do rio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Todo dia agradeço a Deus por eu ter nascido aqui na Bahia. Terra santa, meu orixá, vamos festejar toda a poesia. Que beleza pode alcançar o barroco céu lá da barroquinha. Quando o sol vai descendo e faz um dourado gás por um fim do dia. Lá da praça pode avistar do poeta mar da minha Bahia. Na lagoa do Abaeté, tua prateá, a Oxum parceira. Oferendas não vão faltar, pressa a Ayabá, mãe das ganhadeiras. O farol começa a piscar, indicando o lar da nossa bandeira. Sexta-feira, sexta-feira. Sexta-feira a força é passar, deixando no ar chuva de estrelas. Resistindo aos tempos vai, pelos carnavais, nossa vida inteira. Sexta-feira, sexta-feira. 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 Gostaria de apresentar pra vocês agora os meus companheiros de trabalho. A minha direita, William Assumi no violão. E a minha esquerda, Charline Nascimento. Mais ao fundo, à minha direita, Jéssica Moura. E aqui ao fundo, ao meio, Belda Bonita. E a minha esquerda, ao fundo, Isadora Brasil. Música 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 Até o cético tem fé O que é busca, o que é fuga O que é ser livre do que se é Na certeza da dúvida O sexo é a santa fé O que é origem, o que é vertigem O que é ser livre do que se é Esse show foi um show autoral As minhas composições Mas essa canção em especial É a canção de um compositor Lençoense Que é Arthur Soar E me deu como presente E eu recebi como a dádiva do universo Por ela traduzir muito Essa minha transição Quanto mulher trans Dentro desse universo Ela é a própria expressão da minha alma Através da poesia E esse foi o motivo De colocar ela aqui para vocês Aplausos